Confiando e servindo. Quantas vezes a nave de nossas tarefas é compelida a romper maré alta? Não importa a dificuldade, ventania, tormenta, ameaça. Seguir sempre em busca do porto seguro dos nossos objetivos. Quanto mais nos sustentarmos firmes no domínio da união, mais amplos recursos para a obra a desenvolver. Urge reconhecer que temos pela frente numerosos deveres a cumprir, notadamente no setor da divulgação de nossos princípios. Nesse sentido, é forçoso observar que os agentes da perturbação e da agitação criam o clima adequado ao trabalho que nos compete. Nunca desanimar. Por isso, diante de lutas e desconsiderações, conflitos e impeços, abstemos-nos sempre de participação no entrechoque de forças habituadas à sombra e, sim, aproveitar os momentos de indagação para responder certo. Lá fora, no plano externo de nossa construção espiritual, que a tempestade ruja e avance. No entanto, que por dentro de nossa edificação haja entendimento e luz suficientes a fim de que os caminhos a percorrer se façam claros. Dificuldades e crises nos oferecem a medida exata do serviço a erguer-se, com as sugestões necessárias para o levantamento do bem. Que outros arrastem para a arena da discussão e do azedume os temas da inquietação e da intemperança mental. Batuíra, psicografia de Chico Xavier